Escola Bíblica Dominical, lição de número 12, o modelo de missões da Igreja de Antioquia. Nossa leitura diária está na sexta-feira, Atos capítulo 14, versículos 8 ao versículo 28 que diz E estava assentado em listra certo varão leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo que, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta, levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz dizendo em língua licaônica, Fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhe. Ouvindo, porém, isto os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo, Varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto há neles, o qual, nos tempos passados, deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. Então, dizendo isto com dificuldade, impediram que as multidões lhes sacrificassem. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando-os os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e, no dia seguinte, saiu com Barnabé para Derbe. E, tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Lístra, Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que, por muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E, havendo-lhes por comum consentimento eleito, anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido, passando depois por Presídia, dirigiram-se à Panfilha e, tendo anunciado a palavra em Perge, desceram à Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E, quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abriram aos gentios a porta da fé. E ficaram ali, não pouco tempo, com os discípulos. É muito importante manter a oração na perseguição, bem como o genjum. Continue orando, continue genjuando e continue fazendo a obra do Senhor. Vem aprender conosco todos os domingos, pela manhã, aqui no Templo Sede da Assembleia de Deus da Engenheiro de Carvalho, às nove horas da manhã, todos os domingos, te aguardamos.